E aí pessoal, beleza? Kauan falando aqui para mais um vídeo de Copa América para vocês. Terceiro episódio da nossa série, né? E terceira partida contra o Paraguai. Já vou logar avisando de cara para vocês que irei jogar quatro partidas ou três, né? Por causa que já estou cansado de fazer uma partida por episódio e essa série vai demorar um ano, né? Iria demorar um ano, pessoal. Por causa que é muito demorado e eu estou muito ansioso para fazer a Copa dos inscritos, né? Para quem não sabe, fique ligado no canal que vai ter Copa com os inscritos logo após da Copa América, está bem? Então vamos lá, simbora, partida contra o Paraguai. Vamos ver alguns jogadores aqui, qual é a situação deles. Por causa que hoje não estou a fim de perder. Casamiro já está mal, eu sei que é importante, mas já vamos tirar ele, né? Vou colocar o Coutinho no lugar do Renier. É isso, né? É só isso. É só isso. Simbora, partida contra o Paraguai. Vamos com o nosso amarelinho mesmo, né? Amarelo canarinho. Então, pessoal, sem nenhuma enrolação, só deixa eu passar a faixa de capitão aqui para uma pessoa. Aqui, eu vou passar a faixa de capitão para o menino Ney. Menino Ney, não. Adulto Ney, né? Por causa que ele está merecendo, né? Está merecendo muito. Vamos lá. Terceira partida da Copa América. Simbora, vamos vencer o Paraguai, né? Temos que vencer o Paraguai e o juiz já deu impedimento do bárbara. Para o Rodrigo. Boa, Rodrigo. Ah, Rodrigo. Tirou demais, cara. Tirou demais, Rodrigo. Pô, Rodrigo. Pô, Rodrigo. Bora aí, tu. Alguém, alguém, alguém. Chegou alguém perto de mim. Vai, Alexandro. Soltou a bomba. Bola pra fora. Ei, Jeromel. Jeromel, Jeromel. Já está fazendo cagada, né, mano? Já está fazendo cagada. Eu sabia que não ia contar contigo, mano. Sabia. Vai, vai alguém, mano. Mano, os dois se atrapalharam ali. Os dois burrão, mano. Os traparnões. Vai, Rodrigo. Vai na frente. De boa, mano. De boa, de boa, de boa. Deu certo. Bora com o tio. Aguilar. Vai, arruma o contra-ataque. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Passou alguém aqui no meio. Tem ninguém no meio. Mas vou enfrentar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Neymar. Mano. Foi muito mau chute. O goleiro pegou. Olha a chance. Aguilar de novo. Caraca, esse goleiro do Paraguai está muito bem na partida. Vai, Daniel Alves. Última chance do primeiro tempo. Caraca, esse aguilá está muito bom, mano. Está muito bom. Está pegando tudo. Vai. Ah, Rodrigo. Vamos. Vai, Rodrigo. Encara, Rodrigo. Encara, Rodrigo. Encara, Rodrigo. Voltou para dentro. E o gol. Brasil. Todo o Brasil. Rodrigo. O Rodrigo. Um belo gol. Um foguetaço. Olha isso. Olha isso. Desfilou na passarela. Sambou na cara das inimigas. Boa, Rodrigo. Olha isso. Olha, ninguém pegou o moleque, mano. Ninguém pegou o moleque, velho. Olha isso. Olha o espaço que deram. Meu pai do céu. Rodrigo joga demais, pessoal. Final de primeiro tempo. 1x0 para nós. Um finalzinho, né? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguém, 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 mano. O Paraguai está jogando livre, velho. O Paraguai está jogando livre. Está jogando livre. Nossa. Que lance, meus irmãos. Que lance. Não fez falta, não. Qualquer coisinha esse juiz dá falta, velho. Que droga. Puxou no contra-ataque. Rodrigo, passa alguém no meio. Ali. Ali. Ah, Rodrigo. Não era atrás, não, mano. Da onde é que tu tirou que era atrás, velho? Ah, o moleque pegou. Que cruzamento, velho. Que cruzamento foi essa, cara. Boa. Boa, Arthur. Boa, Arthur. Soltou a bomba na trave, velho. A chance. Gol de Gabriel Jesus. Um pegue e larga do goleiro aí. Gabriel foi lá e aproveitou. Muito bem aproveitado, Gabriel. O goleiro largou ali, mano. Vacilou feio. Muito feio, olha. O que que é isso, goleirão? O que que foi isso, goleirão? Que serviço você fez, hein? Eles colocaram o Romero, velho. Agora eu não sei qual, né? Por causa que tem um Romero e tem outro Romero. É o Angel Romero e o Oscar Romero. Se não me engano. É. Só não sei qual ele colocou. Bora, Rodrigo. Bora fazer goleado, Rodrigo. Bora fazer goleado, Rodrigo. Bora fazer goleado, Rodrigo. Rodrigo. Perdeu a graça já, mano. Perdeu a graça. 3x0. Perdeu a graça. Perdeu totalmente a graça. Agora agora tá fazendo nada, mano. Olha isso. Olha o buraco que tava na defesa, mano. Olha o buraco. Tive toda a liberdade do mundo pra chegar até a área e chutar. Ah, mano. Eu apentei pra ele voltar pra trás, porque ele não voltou, cara. Será porque eu tô agarrado em um, mano? Não. No R1, mano. Não é em um, não. Você tá doido esse. Ficou feio, hein? Ficou estranho. Ficou estranho. Mas não é vencer. 3x0. Rodrigo. Fez dois gols. Gabriel Jesus fez um. O cara tá mancando ali. Será que aconteceu alguma coisa com ele, mano? Não sei. Talvez sim, né? Bora ver aqui quem foi que se destacou no jogo. O Daniel Alves, ó. 7.3. Teve aqui o Rodrigo. 7.6.5. Felipe Coutinho ficou abaixo da média. É, mano. É, mano. É. Então, pessoal. Próxima partida contra a seleção panaminha. Vamos ver aqui nossa classificação no grupo. Cadê? Então, em primeiro lugar, né? 9 pontos. 3 pontos de diferença por Uruguai, né? Tamo quase lá, pessoal. Tamo com quase vaga garantida. Deixa eu ver aqui. Eu acho que se a gente ganhar... Por enquanto, se a gente chegar em primeiro... A gente vai pegar Equador, né? Por enquanto. Vamos lá enfrentar o Panamá de cara. Deixa eu ver a palmação também, né? Aqui, boa. Deixa eu ver quem tá ruim. O Alan tá ruim. Deixa eu ver se o Casemiro já está disponível, mano. Ô, Casemiro. Ô, mano. Por que tá acontecendo isso contigo, velho? Me desculpa, mas eu vou precisar de ti, cara. Casemiro. Isso vai ser importante, mano. Vai ter que ficar. Tô pensando aqui... Mano, tem o Rodrigo. Vou tirar o Gabriel Jesus, mano. Vou tirar o Gabriel Jesus e vou colocar o Firmino. Talvez eu teste o Martinelli. Mas isso eu vou deixar pra um último jogo. Sei lá, mano. Sei lá. Eu acho que a gente vai sair. E aí, eu vou passar para ohal. E aí, eu vou deixar. E aí, eu vou passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá na frente. Boa. Destrava o jogo. Boa. Boa, Firmino. Ah, mano. Foi muito burro. Era para ter dado o toque por cima, cara. Caraca, mano. Isso foi um erro brutal, velho. Foi um erro brutal. Olha lá em cima. Boa chute. Eu acho que se a gente vencer esse jogo, a gente se classifica, né? Creio eu. Vai. Alguém marcando, alguém marcando, alguém marcando. Tem ninguém. Está todo mundo olhando os caras jogar. O que é isso? Ai, deu corte errado, mas deu certo. Vai, Rodrigo. Vai trazendo para o meio. Olha o chute. Mano, eu simplesmente mosquei, velho. Eu não entendi o que eu fiz, mano. Meu corpo se mexeu automaticamente, mano. Estou com o instinto superior do Goku. A marvada pinga que corre nas leias Dissolve as tripas, a pé com sangue de cima as ombriga E nesse ponto até que é bom Mas tirando esse ponto a coisa é feia Deixa a cara inchada e vermelha Faz homem dormir na escada da igreja Volta. Vai. Boa, Alexandro. Olha na frente. Boa. Boa, Arthur. Dominou bem. Enche o pé, Arthur. Que chute, Arthur. Que chute, hein. Olha isso. Caraca, mano. Chute muito bom, mano. Muito bom. Guarda, Daniel Alves. Guarda, Daniel. Cruza na área, Daniel. O que foi isso, Daniel? Que cruzamento mais horrível foi esse, cara? Olha isso. Daniel Alves, tu desaprendeu a Cruzar, mano. Cruza na área, velho. Você tá maluco. Boa. Se sobressaiu bem. Vai. Vai. Olha o chute. Tá lá dentro. Brasil. Brasil. Felipe Continho, é o nome dele. Brasil. Pra cá não dá com essa vaga, mano. A gente tá na próxima fase. Se Deus quiser, né? Se o... 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 Goleiro pulou no alto. Vai, Coutinho. Carrega, Coutinho. Foi interceptado. Vai. Chega alguém ali. Chegou ali, mas chutou pra longe. Vamos lá. Falta só alguns minutos. Alguém marca. Alguém marca. Boa, 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 boa. Brasil. Tamo na próxima fase. Tamo na próxima fase, pessoal. Comemore. Comemore. Nós vai pra próxima fase, se Deus quiser, pessoal. Vamos passar rumo a final da Copa América. Aí, ó. Firmino comemorando com o Coutinho. Que maravilha, velho. Que maravilha. O Alisson com o Miranda. Vamos até na próxima fase, pessoal. É isso. É isso, mano. Superamos a fase de grupos. Não é cair num grupo meio fácil, né? Meio fácil. Agora sim vai começar a prova de fogo, pessoal. Agora sim o pau vai comer na Copa América. Mas antes de pensarmos em próxima fase. Olha aqui, ó. Partida contra a seleção uruguaia, né? Uruguai é a seleção forte, convenhamos, né? Mas acho que eu vou usar um time... Um pouco regular, né? Eu vou tirar o Gabriel Jesus. Vou colocar o Martinelli. Acho que o Cazemiro tá com a Cacetona pra baixo, mano. Que droga. Fagner no lugar do Daniel Alves. Alexandre, acho que eu vou manter. Remieiro no lugar do Coutinho, né? Pra dar um descanso também. O Neymar vou tirar, né? Vou colocar o Firmino pra ver se dá certo por aqui, mano. Vamos lá. Demilitao na zaga, né? No lugar do Pedro Genomel que tá... Não, ele tá errando muito o passe, né? Vamos lá. Vamos ver se tem esse time aqui mesmo. Vamos ver como é que a gente vai sair com esse time aqui, né? Bora ver se alguém vai ter uma vaga no time titular. Simbora. Não, ele tá errando muito o passeio. Não, ele tá errando muito o passeio. Mais uma vez, não colocaram o hino do Brasil. Eu não sei o que a Comebol tá arrumando, hein? Não tá colocando o hino do Brasil nos jogos. Eu realmente não sei, pessoal. Mas rola lá a bola, né? Começou o jogo. Boa, Martinelli. Achou muito bem. Tá com o espaço livre. Mandou por cima do gol. Bela finalização. Boa, 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 boa. Olha a bumbusleira largou. Mas pegou de novo. Vamos lá. Estamos pressionando a seleção do Uruguai. É isso mesmo que eu quero. Boa. Chega alguém. Boa, Martinelli. Boa, Martinelli. Alguém ali. Ah, era pra ter chutado, Renê. Por que tu puxou pra cá, velho? Era pra ter chutado. Eu apertei quadrado, mano. Ah, será que eu apertei X e não vi, velho? Que droga. Vai, ali. Ali na frente, mano. Só um toquezinho, velho. O cara insola lá longe. Eu não entendo isso, mano. No pés, mano. Eu não entendo isso, cara. E não é só eu, pessoal. Pode dar uma olhadinha em quem joga pé de PSP. Acontece isso. Vai. Por cima. Tentei dar uma cavadinha. Não deu muito certo, não. Toma cuidado. Olha o Uruguai chegando. Quase o BTQ faz, mano. Olha o chute. Caraca, velho. Passou no meio de dois. Nossa. Boa. Vamos lá, né? A partida tá boa, né? Entre aspas, né? Por causa do Uruguai. Deu uma pressionada agora no finalzinho. Mas vamos lá, né? Boa. Vai jogar dentro do canal. Vai. Vai jogar dentro do canal. Boa. Firmino. Pra fora. Olha o Firmino. Que técnica, mano. Que técnica do Firmino. Cara, ele é muito bom, mano. Olha o espaço no meio. Toma cuidado, cara. Nossa, o cara tá sendo humilhado pelo Bittencourt. Tira. Tira. Não. Fecha. Boa. Vai, Renier. Vai lá na frente. Vai, vai, vai. Ganha, ganha. Não ganhou, velho. Não ganhou, velho. Era só subir mais. Era pra ter subido antes, velho. O Uruguai não pode marcar gol agora, não. Nossa. Olha o Alexandre. Tira. Boa, Cássio. Primeira vez que o Cássio se defende no jogo. Final. E o jogo parece que o Uruguai também passou. Eles estão comemorando. Eles estão comemorando. Acho que eles passaram, né? Eles passaram. Então, Grupo B, Brasil e Uruguai passaram. Estamos na próxima fase. Ah, pessoal. Pessoal, ainda tem a partida final, pessoal. Nesse grupo aqui. E eu pensando aqui que a fase de grupos tinha acabado, mano. Ainda tem mais uma partida contra o Paraguai. Mas essa partida vai ficar para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal e compartilha este vídeo para seus amiguinhos do seu coração. Ou para os seus não amigos, né? Então, pessoal. É isso. Deixe o like. Se inscreve no canal. Não vale ressaltar, né? Esqueci de falar uma coisa para vocês no início. Passem no canal do Arte... Não, Arte Virtual, não. Do Fera do Pés. Por causa que eu estou fazendo o seguinte, pessoal. Toda vez que eu faço estreia, vídeo de estreia. O primeiro que chegar, eu coloco o canal na descrição. Então, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição. Passem no canal dele. É o canal legal. Ele joga até 2020. Mas só que... De Xbox. Está sensacional, mano. A série de Master League dele. De rumo ao Estrelato, principalmente, mano. Está muito ótimo. Espero que vocês passem por lá, pessoal. Então, é isso. Valeu, falou e fui! E aí, vamos lá.